Eu ando sempre abafado, hoje eu penso o dia inteiro, que eu tô mesmo destranado, já não sou mais catireiro. A catira tem duas origens. A primeira se relaciona com a dança carreteira de Portugal no século XVI. A outra origina-se da dança indígena chamada cateretê. A catira é marcada por palmas, sapateado e pela viola. Reconhecida pela dança dos pés e das mãos. Em Uberaba, a catira surge no século XIX e é até hoje uma tradição na cidade. Os catireiros antigos são criados nas roças, trabalham em serviços braçais e têm um vocabulário do sertanejo da região. A tradição é masculina, mas na catira não existe discriminação. Qualquer pessoa pode dançar desde que saiba. E é isto que acontece com a participação das mulheres em Uberaba. A situação que eu fiquei, veio mais mulher do que homem, só tem um fio homem. Ele podia estar cantando comigo, começou a aprender a tocar viola, mas não quis, achou meio difícil, largou. É só ele que no meio das meninas. Estou dançando com elas, porque elas também gostavam do catira. Aprendeu comigo. Então eu achei mais fácil, porque se reunir catireiro, é a mesma coisa se reunir companheiro de folia. É uma democracia danada. Um pode, o outro não pode, um está doente, o outro está viajando, não sei o que lá. Então eu achei melhor apresentar o catireiro de mulher, porque elas têm mais responsabilidade que os homens. Em Uberaba, existem alguns grupos que ainda dançam a catira. A arte vem de tradição, passando de pai para filho. Nesta região, o ritmo é um pouco diferente, e a dança apresenta uma cadência mais lenta. Eu comecei a dançar, quando a minha mãe que me ensinou, eu fiquei olhando assim, porque elas dançavam, eu fiquei olhando, aí fui aprendendo. O tipo da palma, pelo menos o que o nosso grupo dança, as pessoas que assistem, que vê, eles comentam que é um catira assim, compassado. Um catira mais calmo, menos agitado, porque, vamos supor, em barretos. A turma de barreiras quebra, tablado, pula, salta para cima. Então eu não sei se é por a gente ser mulher, e a gente não faz esse tipo de extravagância, das veias nem aguenta. Então a gente, é um catira assim, eu acho que a região daqui é lenta. Então a região paulista, região goiana, cada região tem o seu ritmo. Só que diferença só a palma, a compássia e a palma. Mas é o mesmo catira, lá de Barretos, né, de Bernander, desses outros lugares, de Goiana. Tudo tem os catiras, toda cidade tem um tipo de catireiro, né. É o mesmo gesto do catira, só que é diferente porque é o compássio de vida da palma, porque a palma deles é diferente. O compássio deles é muito depressa, muito corrido. O nosso é mais lento. O instrumento musical da catira é a viola, trazida pelos portugueses. Hoje é utilizada pelos sertanejos. Antigamente, a viola era artesanal e tinha 12 cordas. Na região de Uberaba, a viola tem 10 cordas agrupadas aos pares. O violão para catira não funciona, tem que ser viola. E a regra do catira, eu vou te explicar a regra do catira como é que é. Tanto aqui em Minas, como fora. O violeiro que é catireiro mesmo, que é de raiz, ele é obrigado a cantar primeiro na sala, a respeito à localidade que ele tiver. Ele vai fazer um cabeçalho. Na mesma toada da moda, antes de cantar a moda. Depois que ele acabar de cantar a moda, aí vem o recortado. Aí o recortado é uma dança mais solerada, sabe? Aí mais solerado do que o recortado, aí vem a dança do Lundum. Lundum, para nós aqui em Minas, chama Lundum. Atravessou o Rio Grande para lá, chama Chula. As letras das músicas são reflexões sobre a vida. Falam do cotidiano, da história de pessoas, o dia a dia da comunidade e do relacionamento com o trabalho e a natureza. Fez as mais lindas paisagens, fez o vento, fez o orvalho. Fez o animal selvagem para viver sem agasalho. Mas o homem com coragem para romper todos os trabalhos. Se Deus mandasse a inspiração do finado Manoel Rodrigo da Cunha, que um espírito abaixasse em mim, um espírito inteiro, eu queria cantar a noite inteira, o ano inteiro. Porque letra igual a do Manoel Rodrigo da Cunha não existe. Para mim não existe. E não conheci também, não. Alguma que eu aprendi, e quem me falava, os antigos, que Manoel Rodrigo da Cunha foi o maior violeiro para a Catira. Com o passar dos anos, a Catira perdeu sua força. Atualmente em Uberaba, cidade com aproximadamente 280 mil habitantes, cuja economia é voltada para a agropecuária, resistem dois grupos de Catira. A Catira já é uma dança de pouca tradição, pouco valor, pouca gente que dá valor, que gosta. Agora eu, principalmente, gosto do Catira, e tem muita gente, muitas pessoas que gostam muito do Catira. Mas tem essa mocidade nova, alguns poucos que gostam, mas os outros nenhum não dá valor. Onde é difícil você formar um Catira, porque a cara da rapaziada hoje gosta mais de outras coisas, outras diversões, né? A Catira está assim, meio defasado, né? Está acabando aos poucos, porque às vezes a gente, igual eu ensinei 30 alunos, né? Nesses 30 alunos que eu ensinei, não tem violeiro, não tem ninguém que toca viola. Eu, por exemplo, eu tenho minha viola, mas ainda não sei tocar, né? Então, de repente, a gente vai ter os catireiros e não vamos ter violeiros, né? Então, a gente também tem que ver essa parte, porque eu penso muito em aprender, né? Você vê, eu tenho minha filha, eu fico pensando eu tocando e ela dançando, né? Então, acho que se isso acontecer, vai ser uma boa a gente poder também, às vezes, passar até mesmo o toque da viola Hoje o povo só quer juventude mesmo, é só iê, 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 essas músicas que você está vendo aí, você enche carretada de caminhão Scania, de dupla sertanejo, mas para Catira, não. Mesmo com a falta de incentivo, os grupos contam suas histórias para as gerações futuras, e a dança dos pés e das mãos vai sobrevivendo por aqui. Eis a razão que eu não ligo Que meus prazer acabou Meus colegas mais antigos Ducatira me deixou Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto